Comida. Comida, gente. Ah, é que às vezes alguém pode... Eu tenho, eu tenho. Eu cozinhei enquanto tinha uma. Pode fazer uma porta, já? Ah, merda. Eu tenho 3.500 scrap metal, cara. Você não quer que eu faça, sei lá. A gente vai ter que fazer uma... Uma reenforça de dor, já, de cara, assim. Então. Sim, a gente vai fazer. Relaxa o corpo. Eu quero dia, meu. Nossa, eu tô sangrando até agora. Tipo, eu tô com muito... Eu posso fazer uma de madeira, por enquanto? Sim, tem que começar com uma de madeira. Mas aí, é... Eu preciso de... De comida. Tô com pouca vida. Ô, pizzaiolo! Ô, pizzaiolo ali na fornalha, fazendo pizz. Aqui, ó. Valeu. Nossa, como eu queria ir uma pizza agora, meu. Vai dizer... Ô, eu sinto que muita gente que tá vendo esse vídeo tá querendo comer pizza agora, cara. Tá, André. Só falta você fazer as paradas aí. Muita gente. Eu falta fazer o quê? Dá o upgrade, velho. Ah, eu sou homem do upgrade aqui. Ó, né? Olha só. Pê! Nossa, eu fiz shit... É shit metal esse, cara. Não, velho. Não é? Não. Ah, é armoured. É armoured. Eu não tenho madeira pra fazer. Então, era pra esperar, velho. Mas eu só... Mas dá pra fazer ainda, por cima. Sim, dá. Mas você gastou metal fragment e já tolou. Ah, eu gastei o quê? Pouquinho? Eu tenho madeira aqui. Você quer madeira? Eu tenho 3.300 metal fragment. Você quer madeira, André? Eu não sei, mas... André, pega madeira. Olha aqui, ó. Gente, pronto. Pronto, gente. Tá, agora faz uma cópia da chave pra todo mundo aí. Eu não quero. Então, não dá uma pro Matheus. Eu quero uma chave. Ninguém vai me pegar nesse labirinto. Eu conheço ele com a palma da minha mão. Gente, eu sou... Eu já tô botando as grades. Então, não fica preso. Eu já boto ela pra... A grade, não. Não preciso. Nossa, tem armoured, meu. Sim. Caralho. Na real, é que eu não posso... Eu não consigo criar porque eu tô sem madeira. Eu não consigo criar. Eu não consigo de qualquer jeito, assim. Então, me dá madeira aí. Foi eu que botei lá. Ah, tá. Tem 300 de madeira ali. Peraí. Tá ali no chão. Tá, acabou a minha madeira. Eu vou ter que sair pra pegar hoje. É, eu vou ter que sair pra pegar. Alguém pode me dar uma machadinha? Eu. Calma. What are you? André, André, pega uma aqui, já. André. Oi. E pirão. Pirão. Tá. Eu vou ter que fazer uma machadinha. Eu não tenho com o que pegar madeira, meu. Dei minhas machadinhas pro pirão, mas eu não tenho mais nada pra pegar madeira. Vou ter que seguir ele. Pra vocês quiserem. Não, eu vou ter que ir pra você. Matheus. Matheus, licença. Mentira, eu não tenho madeira. Eu não tenho madeira. Não, eu sigo o pirão, ele me dá uma, né, pirão. Aham. Vamos. Um novo dia começa. Um novo dia. Depois de construção de casa. Olha isso, cara. Nossa, sim, meu. A gente construiu isso em meia hora. Caramba. Sério, foi meia hora. Poder do progresso. Isso é que a gente não começou em meia hora certinho. Tipo, meia hora que a gente começou o vídeo, na real. O poder de pessoas determinadas a matar. Cara, eu vou morrer de fome. Aquele kit, aquele kit lá. Kit starter tem comida, velho. Kit. Tem carne, é só cozinhar. Cara, isso dá muita madeira, é absurdo, velho. Eu peguei o outro kit. Eu só não tenho, eu só não tenho. Não, o resto eu tenho. Eu não tenho. Duas pedras. Thank you. Eu não vou quebrar muitas árvores que estão perto aqui. Não, eu vou assim. Foda-se. Não, foda-se, meu. Tem que usar mesmo, tem que usar. Foca em pedra, cara. A gente precisa de pedra. Sim. Se bem que, tipo, a gente acha uma pedra ajudar a metade da casa. Sim, mas... Não sei. Eita, tem uma casa aqui, velho. Aonde? Bem aqui do lado, mano. Pra esquerda? É, André. Desce aqui a colininha. Tô descendo. Tá vendo? Ah, mas ela tá meio destruída, não tá? Não sei, velho. Nossa, casa moderna e bonita. Tô com medo. Eu olhei pro lobo, o lobo olhou pra mim e a gente virou de costas pro outro. Meu, você tá ligado que eu posso entrar nessa casa fazendo parkour, né? Tô vendo o André ali. Eu entrei. Eu que tenho. Só que tem mais uma porta, assim, foda-se. É por... Olha, assim é um, 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 né? Não. Um, dois... Sete, oito, nove, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, cinco, oito, sete. Dez, vinte, trinta. Olha, 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 olha. Olha o chat. Olha o chat. Nossa, quando o cara manja, o cara manja muito. Eu tô com medo disso, porque é uma casa de metal, mano. Meu, a nossa não é uma casa. É um hospital inteiro. É um asilo. Nossa, é um asilo. É, exatamente. A nossa é um forte. Eu gosto de ver como um forte. Dá pra fazer escadinha e tá na casa do cara muito de boa, pirão. Ele não tem parada na janela. É verdade. Aliás, eu posso subir nessa pedra e cair no teto. Eu sou um moleque malandro Tá parecendo ser muito legal o que vocês estão fazendo Estamos tentando invadir a casa de um cara Já Eu tô pegando madeira na verdade Eu tô procurando um lugar pra subir nessa pedra O cara não bota cerca na parada Eu tô sentindo que eu vou conseguir entrar lá Não tenho medo Eu confio Nas minhas capacidades Olha, eu tô sentindo a pedra aqui Nossa, uma caverna Você tá me tirando? Ai meu Deus, a grama cai em mim aqui Mas sério, tem uma caverna É tipo, muito bosta, não tem nada aqui Mas é 2mm de caverna, mas tem Tem pedra aí? Não, pensa assim, pensa essas pedras gigantes Daí tem uma abertura com mais pedra dentro É bem bosta, bem sem graça Mas tem, existe Olha, tem uma alça aqui dentro até Quer dizer, aqui fora Vem, 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 vem Bitch Vai fugir, filho da mãe Cara, eu tinha visto uma pedra por aqui, véi Ah, não creio Meu Deus Eu morri, alguém me ajuda Ah, meu Deus Eu tô no chão Eu tô no chão Na pedra da pedra Tá ligado a pedra da casa Lá da casa do cara Ah, meu senhor Daí Tchau, eu tava lá em cima Só que tinha uma árvore Com as folhas tudo em cima Eu fui Só que a árvore tava no peasco Daí eu caí E eu tava com 10 de vida Daí eu morri Eu levantei Dá pra fazer carne aí na fernice? Não O meu carinha levantou, meu Um barril Mas obrigado por, 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 por a compreensão Vem um RPG Um Rocket O quê? Vem um Rocket Está de zoeira O, o, não o Launcher, né O RPG, tipo Não, vem um Rocket Tipo Só o Rocket Cara, que susto Achei que tinha vida Uma puta Eu também, meu Mas caraca Mesmo assim Ah, mas eu vou subir nessa merda Cara, eu já vou conseguir subir, André Você é muito lerdo, velho O que que você tá falando? Você foi Ah, você é muito lerdo Claro, eu caí Quebrei a perna, meu Você se fudeu Eita, nós Ué Ah Peraí, eu entrei Eita, eu vi você aí dentro Oi Eita, nós Agora eu tô autorizado a construir aqui Tô com o Building Privilege Oi, André Oi Ai, que lindas essas luvas Tá, eu vou procurar pedra, gente Tem mil de vidas É, eu preciso de pedra, velho A gente precisa de pedra Esse é o foco Hum Eu só vou fazer uma escadinha Pra subir ali em cima Daí eu já vejo o que eu faço Ô, mano, eu já volto Rapidão Alright Tá, deixa eu fazer um papel aqui Daí eu construo uma Building Plan Daí eu faço escadinha Nossa, cara Não tem uma pedra aqui pra ir atrás da nossa casa Sério? Sério Ô, meu Sabe essa escada de subir normal? Ela não é pelo papel azul que faz? Qual? Aquela que é tipo uma escadinha mesmo Assim Na parede? É Não Como é que faz ela? Tá nos crafts É clove Ah, wooden leather, achei É clove Não sei o que vai, não É clove madeira, eu acho Acho que eu achei uma pedra também Ou não Não Meu, caralho Isso é burro demais, meu Deus Vai, quebra esse cara Quebra Tem que fazer mais um Porque eu botei muito ato Não consigo subir na janela Agora vai Não sei como que o meu carinha gruda isso aí Ali, meu Os caras usam tipo Super bonder Muito louco Achei uma pedra Caralho Tem uma base gigantesca aqui Do lado da nossa casa Sério? Do lado da nossa casa Eu acho que nesse server Não vai ter lugar que a gente Chegue Que não vai ter uma base gigantesca Do lado da nossa casa Mas é tipo um cogumelo, cara Você tá com medo? Você tá com medo de nossos inimigos? Não, tá com medo de cocumelo Essa Essa coisa te dominar? Meu Deus, não tem uma pedra Pra pegar Caralho Ai, que lugar ruim Ai, que cu Não consigo subir Ai, que raiva que eu tô agora Ah, se eu for pra lá É mais fácil Fazer mais uma escada Vai Tem madeira de sobra Posso fazer o quanto quiser Agora vai Porque daí eu venho aqui em cima Daí eu subo aqui pela janela Achei uma pedra Meu Deus É um milagre de Deus Tô na casa do cara, meu Tem um baúzão aqui Tá trancado? Como assim tá trancado o baú? Voltei, desculpa Os caras podem trancar o baú Que mancada Ah Tô dentro da casa do cara Lógico, conseguiu? Consegui, mano Não tem nada de importante aqui Eu achei uma pedra, Piro Eu também Tirando que tem tipo umas 10 forneces aqui Algumas tão funcionando É, vê o que tem aí Meu Deus A primeira tinha 9 mil scrap metal, cara Só pega, mano A segunda tinha 4.800 Só rapa Tô rapando aqui, meu A terceira 6.400 Não vou nem falar quanto carvão eu tenho, meu Vocês vão chorar Outra tem 10 mil E 2 mil Eu achei a base de uns caras Tipo, por outro lado da casa 14 mil Mas é uma base boa, tipo 10 mil Uma base boa Parece um cogumelo Gente, eu juntei 100k de carvão Daí ele foi pra outra Assim, pra situação Calma, eu achei uma base acesa, gente E não é tão grande É que a gente não tem coisa pra destruir, véi É, não é de pedra É de pedra Não dá pra Nem pensar Eu vou tentar matar um cavalo de longe Gente, eu acho que scrap metal não vai faltar pra gente por um bom tempo Ótimo Isso é muito bom Porque a gente vai precisar revestir as grades Eu tô com 90 mil scrap metal, gente Caralho Eu tô com... E eu tô com 225k de carvão, assim Tá, gente, eu marquei... Marquei na minha mente onde fica a casa dos caras Nossa O que que é isso? Me faz um chefe O que é isso? O que? Calma aí André, eu preciso de você Os caras terminaram uma ilha Os caras... Os caras... Os caras pegaram uma ilha e fizeram um muro em volta Uou Caralho Quer dizer, estão começando a fazer um muro, na verdade André, eu vou precisar que você... Tô voltando pra casa Faça os negócios de pedra aqui, cara Uhum, tô indo Pedra, não sei se eu tenho... Eu tenho 53 mil pedra, ok Mas eu tô com bastante metal, cara Se quiser que eu já forre alguma... A primeira layer de metal, né? É, me dá... Me dá... Não, não... Vamos forrar, não vale a pena Não é uma diferença tão grande, assim De metal pra pedra Ok Cadê tu? Me dá os metais pra eu ir dando upgrade nisso aqui Nas grados Aham, cadê tu? Mas vamos fazer primeiro todas as portas de... Reforçadas Daí depois a gente pensa em... Em... Reforçar as grados Eu deixei mil comigo, tá? Me dá mil e cento e oitenta Casas eu preciso O resto é tudo aí Sério, meu É muita coisa Ô, caralho, parça Sim, meu É muito escopimento Ah, deixa eu te dar... Ó, pega as pedras aqui, ó Aqui, ó Tô jogando um bagaço de pedra na cara do outro Valeu, valeu pro Torrone de novo Que que é... Que que é pra fazer? Do andar de cima? Ah, me dá... É, essas partes de cima aqui tão... Tudo que tá de palha é tipo... Tudo menos as escadas, né? Menos as escadas E esse negócio que tá embaixo da escada aí? Nossa, eu já tava fazendo ele, né? É, sorte que eu avisei Tá Vamos lá, então Eu devo ter feito alguma coisinha errada, cara Ah, mas fotos... Tchubirubiraf, tchubirum Tchubirubiraf, tchubirum Tchubirubiraf, tchubirum Tchubirubiraf, tchubirum O LUT dentro Vem É você chegando, Matheus Não Eita, nós Também tô ouvindo Só um cara quebreu a porta mesmo Ai, que sessão Eu vejo a porta fechando E um cara, tipo, muito louco em cima Assim Ô, André Você não se trancou aí dentro? Só uma tuscana Calma que tem mais uma janela aqui, ó Tem mais uma janela aqui Cara, quebra isso aqui enquanto você não deu o pregui Oi? Calma aí, você deu o pregui É só quebrar a escada É só quebrar a escada, mano Você quebra a escada por mim? Ai Ah, eu sei como é que eu vim parar aqui Eu vim de cima, eu caí O que? Ele tá muito pedreiro, né, cara? Não, eu tô com cara de que limpa o vaso, velho Deixa eu botar a escada aí, André Daí você sobe nela É um trabalho digno Sim Nossa casa, o vaso Pode dar upgrade de pedra Nesses muros de cima? Nos muros de cima, sim Só não pode nessa parte ali da escada E também no chão da escada, né? É, o chãozinho da escada também não Como assim? Nada que tiver a escada e o chãozinho que a escada tem em cima Pensa assim, a gente vai quebrar aquilo Tá, mas esse chão em volta da escada aqui Ah, e só aqui em cima pode, pode dar upgrade Não, tô pedindo aqui em cima Ah tá Não, pode, aqui pode Vou fazer tudo chão primeiro Eu amo nossa casa Gordo, sai de perto do meu prato e comida, seu gato filho da puta Eu já vou abrir a porra da porta pra você, tá bom? Ai Vai Pirão e seu gato Vai Cara, que bagulho é assim Pois é, cara Já tive, eu já tive gato Não sei como é Tá, então Pirão, tô aqui em cima É, todo o chão aqui eu posso transformar em pedra? Aham Alright, porque todas as paredinhas lá já estão Eu, eu, eu creio que já E todos os Os Pilares também, né Pilar Muito importante que esteja de pedra, cara Peraí, os pilar Mas a gente Lá embaixo já tá tudo pronto Só os aqui de cima, aqui, né Sim, sim, sim Ah tá Tem que tá tudo de pedra Aqui em cima tem que tá tudo de pedra Alright, só vou fazer o chão aqui Ô gente, ó Vou mostrar pra vocês Pra lá assim, ó Ó, eu vou jogar flash Pra lá tem tipo Muitas casas Tipo Muitas casas Aí eu vi o Aí só aparece assim Garinha de fogo Nossa Garinha de fogo matou o blonde O cara começa a ver a entrada de gente Tipo Tá vendo aquele de Alce? Alce? Cadê? Tô, tô vendo Calma Vou acertar Nossa, tem um pixel pra mim, cara O pessoal do vídeo não tá nem vendo Eu consigo ver duas patas e um corpo É um cavalo, né, velho? É um player, assim É um player É um player de quatro É um quadrupedri Ele tá tão longe que ele nem tá com animação, cara Ele só tá se mexendo Assim Aqui ele tá um pouquinho Ele tá dobrando um pouquinho as pernas Mas bem, tipo, muito pouco Aqui não tá Ah, ele mexeu a cabecinha agora Você tá vendo coisa, Matheus? Não tem cavalo nenhum Ele tá abaixando a cabeça Brincadeira O meu não tá O meu tá bem bosta Eu errei todas as players Ah, não vou tentar Ah, também, olha a distância, né Porra, mas ia aparecer no chat, assim Matheus matando o cara com um bônus não sei da onde Daí os caras vão ficar Oi, esse cara tem mira boa Eu não vou se meter coisas não Não, o cara só ficou meia hora Ah, eles não sabem disso Eles não sabem Nunca saberão Não era uma boa deixar, tipo, fazendo suffer Tá bem Olha Pra... Aí, pronto Pra... Pra ter... É que, assim, vamos começar a fazer a indústria pra valer Quando a casa estiver pronta Porque você já viu que se eu boto fornece nos lugares Daí já foda tudo É Vou fazer agora o... Maneiro Muito bom Ah, legal de fazer isso Também acho, cara Pois é O que é que não gosta de arrotar, não é bom? É bom pra caramba Poxa Fazer o... O club board É, vocês estão andando lá fora? Não, eu tô aqui em cima Quem que andou lá fora? Tá... O pirão tá aqui comigo, cara Ô, caralho Eu juro que eu vi algum... Eu tô sem arco Dá uma olhada aí em volta Vai que é um lobo de novo Nossa Como é que eu me autorizo nessa porra? Pirão left... Como é, como é, como é, como é Left the server? Acho que eu caí Pirão se bateu... Como é que eu autorizo? Deu de cara na... Na armada Tá... Deixa eu dar retry connection Eita, nós Eita, nós O que? Matheus Isso é um merda, cara Nossa, eu não tô conseguindo Dar upgrade nas coisas aqui Será que o servidor caiu? Não, não, não Agora foi Eu tava... Não, não foi não Como que o servidor caiu Se o Matheus tá aqui do meu lado Se mexendo, dá um tiro Ah, eu tô entrando aqui de novo Eu dei uma caída também Tipo, oleatória André, não, não Eu tô falando sério Eu vi um espaço, velho Sei lá, vi no de ti Deixa eu ver se não tem ninguém embora Ai, meu Deus Eu caí da casa Ai, que caralho Que susto, velho Sempre eu, né Always you Será que os spikes tem tempo agora também? Que nem antes Ah, tem uma pedra ali Ah, aproveita que o senhor já tá embaixo Ah, o senhor já subiu, Matheus Ah, tá, eu vou Eu vou precisar de umas pedras, Matheus Pra fazer a... As portas Ah, eu sei porque eu não tô conseguindo dar o upgrade Porque tá o pirão em cima Ah... Não, mentira Na outra longe também não tô conseguindo Tá travando Ah... O quê? Agora eu consigo porque eu tô autorizado Olha ali Driver matou uma galinha A um metro e dez de distância Meu Deus Nossa, mas ele aparece onde que mata Que legal Tipo, matou na asa Sim Maneiro Quando pega na nossa cabeça fala olho In the eye Sério? Aham Mas tipo, sempre olho Até quando é na nuca Não sei A não ser que todos os headshots que eu dei foi no olho Assim Tá pedindo informação demais Ixi, shot Eu tô dançando no pirão Parei Nossa, você deu um pulo, meu Você é tipo, up Pronto É, não se esqueçam de se autorizar aqui É, eu já dei Eu já me atualizei Eu vou continuar a construção Você vai ter mais coisa pra É... Upgradar, André Mais É um cavalo Não, cavalo Quanto isso eu faço gunpowder Isso, cavalo Não, não Fica longe Nossa, eu consigo fazer 139 gunpowder, meu Tô fazendo um monte aqui Lembra da quantidade de bala que eu fiz? Lembro Tô fazendo isso Cara, eu tenho Eu já te falei quanto carvão eu tenho, cara Me dá o sulfur que eu faço o resto Meu carinha, meu carinha é escuro Mas isso aí é de carvão mesmo que eu peguei Sou preto, mas é de trabalhar Nossa, isso foi muito Isso foi muito merda Isso foi merda André, só me empresta as pedras aqui Pra eu fazer as Ai, não, merda Não, não, não Tá Tanto caiu É, aqui é Pedra norma É, parede normal Aqui 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 Doorway Ixi, eu já tava fazendo umas paradas de madeira aqui, meu De pedra, quer dizer Eu fugi alguma coisa? What? Acho que tem gente atirando aqui, André Deve ser o Matheus Conheço ele Conheço seus mistérios Oh, tem um negão ditado aqui É, me dá as pedras rapidinho Só pra eu fazer as portas Cadê, cadê, cadê? Vou fazer todas já Eu dei metade das minhas pedras Daí Já dá pra gente continuar Eu já devolvo já Opa, o cara tem bastante coisa Vamos pegar, né? Vamos rapar Sim, cara Aqui a gente não tem que Dar mole pra ninguém, meu Aqui é gringo Os gringos são muito do mal Eu acho que eu vou ter que matar ele Calma aí Será que pode me matar nesse servo? Quando tá dormindo? Pode Pode Ô, pirão Essa casinha, entre aspas Que veio aqui da Da Sim, sim É só porque eu precisava fazer a porta Mas eu vou fazer de madeira, né? De pedra De pedra, sim Nossa, a casa tá ficando subida Eu vou pegar uma distância Pra parecer que eu matei mais de longe Eu deixei de madeira Três Ah, não Ele não mostra O barulho faz? É o descendo escado Parece que faz barulho O barulho faz o barulho O barulho faz o barulho Ele fora Você não tá ouvindo? Eu tô voltando agora Mas eu tô meio longe, hein? Ó, André Uma chave aqui Ô, pirão Eu tô com bastante pedra, cara Você quer? É, então Eu tenho que fazer o telhado ainda É que, cara Eu não posso Me confundir com essas chaves, véi Vê se você consegue abrir essa porta aqui, André Consigo Não, não é essa Essa aqui, ó Ô, tem como alguém fazer... Não, pera Não sei se foi o Matheus É, eu consigo Não, o Matheus não consegue Ahn... Só... Eu só... Tipo, cara Ô, Matheus, vem cá Oi Vou jogar uma chave pra ti aí, ó Tá no chão Tá É dessa porta aqui Eu vou ter que fazer uma chave pra cada uma, véi Uma? Tá, agora eu preciso de uma... Ah, essa aqui não... É, eu vou... Ai, meu Deus! Tem um cara Tem um cara Fecha a porta Fudeu, véi Socorro! Por que que a gente não fez cama? Socorro! Ah! Pirão, tá vivo ainda? Aham Nossa, o cara é muito mal Caralho, velho Você matou o cara? Nossa Eu tô na casa Não, meu O cara tá com a cara Os cara falam nesse chat Tipo, Ryoshi Isso é... Isso é muito... Do mal Nossa Gente O cara tá com a site rifle, cara Como ele entrou ali? Eu tô vivo ainda, clã Como ele entrou ali? Você aceitou, meu? Aceita a minha UTP, Pirão Não, velho Calma Aceita, véi Pra eu voltar pra casa Eu não tô com o negócio Calma Ele ainda tá aqui, cacete Tem dois nego aqui Ah, tá É, fica escondido então Porque daí Não tem nada aqui Se pegaram aí Tudo que tinha Meio que tava na gente E a gente morreu Mas os caras pegaram As cópias da chave, véi Filhos da mãe É só trocar lote, mano Tiabos Eles entraram Eles botaram a escadinha de lado, será? Não dá Não tem como É muito alto, véi Mas eles vieram por cima Sim, mas... Sei lá, o cara apareceu Cara... Ah, acho que ele quebrou uma das grades, meu É verdade Ela não tava de metal ainda, pirão Ah, é verdade Mas eles vieram por cima Eu vi eles saindo da escada Eu tenho certeza que eles vieram por cima Tô tão triste que eu tô batendo num porco Maravilha, eles já pararam de matar outro cara, véi Sim, meu Eles não estão saindo daqui, véi Eles estão passando pelo mapa Mas eles mataram todo mundo, véi Não Eles não saíram? Não Como que eles mataram outro cara? Tipo, um saiu outro não Cara, eu vou dar TP pra vocês, na moral, véi Por que? Não, não Fica aí, meu Mas eles ainda tão aqui, véi Ah, é porque eu não tenho essa coisa, meu Mas é melhor... Nossa, porra, porco Tá, mas não é muita coisa também A gente consegue pegar de volta É melhor que você guarde o lugar do que... É verdade Ah, não, tá Dá set home Boa Pirão, dá set home Palma, calma Eles saíram, eles saíram É barra set home, espaço casa Eles saíram, eles saíram Olha, eu matei o bor Com a tocha Ah, eu tinha uma pedra Caralho, véi Eles ainda tão aqui perto Eu não quero me mexer Eu tô com muito medo Tá Tá quieto Eu vou me movimentar Eu tô com muito medo Vou jogar essas chaves fora E eu vou destruir as locks E vou fazer outras chaves Meu Deus Tipo, tá Eu acho que eles saíram mesmo Mas Tá Dá um barra set home rapidinho Então E aceita o TP Calma, calma aí TPR Pirão Aí, mandei Calma Nossa, cara Que desespero, véi Na moral Sim, véi Tá, eu removi a lock Eu vou remover a lock das duas Peguei Nossa, que tem mais pra pegar essa pedra, cara Cadu o filter e matou um cavalo Tá Cara, véi Eu vou jogar todas as locks que eu tenho É, vai lá em cima, galinha Vou jogar todas as locks que eu tenho fora E vou fazer novas, véi Beleza Eu dou TP pra aí? Como é que eu faço? Pode dar TP em mim É, como é que é TP? Não foi por janela Barra TPR Não foi por janela Barra TPR Eles não entraram Eles não entraram por janela, cara Todas as janelas estão intactas Bem, ele já foi embora Acho que ele não roubou nada, né, meu? Ele só matou Não, roubou o que tava no meu corpo O meu também? Não sei Morri na porta da entrada Vocês acham muito improvável, cara Tinha tipo, recurso normal, assim É, entra aqui, André Meu corpo tá ali, meu corpo tá ali Deixa eu pegar minhas coisas Calma, 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 calma Vamos reforçar isso, cara Porque eles entraram em algum lugar Então, por isso que Não pegaram nada, né, real Então, o cara Do meu não Tipo, na moral, por onde esse cara entrou, velho? E, pô, Matheus, bota uma roupa Ai, meu Deus, tô por lá também Ferrou Tá travando pra caralho, Skype ou isso aí pra mim Só pra você Gente, o YouTube vai fechar meu vídeo Porque tem pintinho nele Cara, por onde esse nego entrou, velho? Deixa eu pegar minhas coisas aqui Oh, é só aqui que tá travando Skype? É Ah, ele pegou meus aeronis, minhas coisas Ah, é O que é? O que é? O que foi? Olha aqui Já vou, peraí Olá Tem um cara aqui Como você está fazendo? O Yoshi matou meus amigos Olha o que ele fez na minha base É o meu amigo É o meu amigo Oi Tem um cara pelado no chão Não, não, quebra ali de cima antes, meu Sim, sim, eu vou quebrar Epa Epa Como que ele entrou? Você viu? É, ele fez três escadas Uma em cima da outra Até o topo, meu Caralho, que falta do que fazer, meu Ah, os caras estão Não, a gente faria o mesmo Como se a gente tivesse uma arma, eu acho Eu não Mentira Tipo, eu faria porque eu ia achar que ia ter Precisa se quebrar na escada já? Tá, eu preciso André, a gente precisa fazer esse negócio aqui de cima rápido, cara É, eu tô subindo, cara Ué, mas você não falou que não dava pra botar a escada? Não, a escada pode, só que eu não É, eu também pensei que não dava, cara Tipo, na moral Tinha que ter um teto Tá, o que a gente tem que fazer, pirão? Eu tenho que fazer um teto E esse cara aqui? É, o Ajax, ele também sofreu o assassinato do Yoshi Tá, eu vou fazendo de pedra ele já, tá? Sim, sim, por favor Você trocou as loki, pirão? Sim, eu troquei, mas só eu tenho chave por enquanto Como é que o cara tá... Porque o pirão deixou a porta aberta Não, ele entrou pela escada ali Ah, você tá preso então Não tá, porque a porta tá aberta Ah, então beleza Ele pegou a chave que eu deixei no chão Opa Ok Ah, é corrida? Caralho, que susto, velho Na moral Pois é, meu Opa, acabou minhas pedras E eu fiquei... Eu tenho pedra aqui, André É você? Aham Eu tô muito inseguro com essa porta Só fecha ele Como é que foi teu ponto de vista, pirão? Cara, eu fiquei atrás de uma coluna e eu vi eles passando, tipo... Eu fiquei atrás de uma coluna, escondido, velho Não, é o que ele fez pra posição afetar, mas a gente não viu porque tá na abicã Como é que eu vou destruir essa porra dessa escada daqui, velho? Eu falei pra você subir, destruir dali, meu Não, eu sei, mas... É que a escada aqui é muito infeliz, velho Não tem como destruir essa porra aqui, velho Ai que flash Não é verdade, né? Boa Outra porra Awardrope de novo Pirão, quer que eu já vá fazendo as gradezinhas? Pode fazer, cara Em dobar? Tô fazendo É uma boa Ah, quenta a forja, eu não tenho madeira pra fazer, desculpa Pirão Não tenho cinquenta madeira Oi? Faz uma porta aqui pra cima aí, que pelo menos os caras não descem Se a gente tiver lá embaixo Porque lá embaixo, na real, que tipo, é meio foda-se, né? Não vai ter nada lá embaixo, eu acho Ah, foda-se, eu não vou destruir sua merda não, velho Deixaria uma escada no meio do nada Ahn... Deixa eu ver aqui Ele pegou a merda Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dizer Tá, eu vou... Pera, eu vou fazer um chave, gente Eu não tenho, eu não tenho chave Calma, ninguém tem, eu preciso fazer ainda Ahn? Mas faz aí, rapaz Eu tô me preocupando mais em proteger essa porra, velho Mas de boa, a gente já... O mais importante, assim, de proteção, a gente já fez É por isso que é bom aquela outra parada lá Ah, acho que é essa Tem que pegar blueprint, né? Sim Calma aí Eu peguei a airdrop só Você não consegue abrir? Ah, não, não tentei Eu tava estudando um blueprint que eu achei de jaqueta vermelha Ah, maneiro Não, não consigo Tem um cara quebrando a casa aqui, velho Quê? What the fuck? Quê? O cara tá destruindo, velho Quê? Ele tava usando Ah, eu sei o que o filho da puta fez Era aquela bostinha que ele fez Ele pegou permissão e começou a dar remove Ele pegou permissão lá em cima e começou a dar remove nas coisas Eu vou limpar as permissões aqui Era a Jax? Sim Era Voltarem Nossa, a gente não pode confiar em ninguém aqui A gente tem que matar o que vier Sim, cara Caralho, o cara destruiu metade na casa, velho Nossa, meu Não, mas de boa O recurso é fácil de pegar A gente já pega aqui Ah Mas que bosta, né? Eu tenho bastante pedra Já vou Já vou reconstruir aqui de novo Mas eu não sei se eu tenho madeira pra fazer Deixa eu pegar permissão Você fez uma porta aqui pra cima, não, né? Não, já vou fazer Ah, eu vou botar agora Vou botar, eu já dou upgrade nela Ah, não, 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 merda, merda Tá, vamos ver aqui